Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza absoluta que na nossa vida as coisas não vão muito bem porque somos desobedientes e não perguntamos para Deus. Nós pedimos a opinião do amigo, pedimos a opinião do marido, da mulher, do filho, do pai, da mãe mas não pedimos a opinião de Jesus Cristo. Não escutamos a voz de Deus que quer o nosso bem. Se nós escutássemos a voz de Deus, tudo na nossa vida seria completamente diferente. A nossa família, o casamento, a nossa casa, tudo seria diferente. E a nossa família, o nosso casamento, a nossa casa estão destruídos por quê? Porque estamos escutando tantas vozes, mas não escutamos a voz de Deus.